Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com mais um vídeo trazendo as últimas notícias do dia atualizadas. Já quero pedir a você que deixe aquele likezão que você sabe que ajuda bastante aqui no crescimento do canal e você que ainda não for inscrito, já clica no botãozão vermelho aí escrito inscreva-se. Antes de soltar o vídeo, quero pedir a você mais uma vez assista até o final e tem surpresinhas aí que vocês vão ficar de queixo caído. Verdolim, para saber mais sobre essa reunião do presidente Lula, esse encontro com reitores aí de várias universidades do país, o que você pode destacar desse encontro para a gente, Lu? Olha, são mais de 100 reitores, reitores e também representantes dos institutos federais de educação. O presidente Lula voltou a prometer que vai pelo menos ter um encontro anual com os reitores, prometeu que as universidades voltarão a ser prioridade no país e disse inclusive que é preciso ouvir as reivindicações. Não sinalizou com nenhum recurso, com nenhuma resposta às reivindicações que foram feitas aqui no Palácio do Planalto, mas deixou muito claro a importância das universidades, a importância do ensino superior. A gente tem a declaração do presidente Lula. Não existe na história da humanidade nenhum país que conseguiu se desenvolver sem que antes tivesse resolvido o problema da formação do seu povo. Então, nós estamos começando um novo momento. Eu sei do obscurantismo que vocês viveram nesses últimos quatro anos e eu quero dizer que estamos saindo das trevas para voltar à luminosidade de um novo tempo. O presidente da Andifes, Ricardo Fonseca, fez questão de lembrar, colocar o posicionamento dele, que as universidades precisam de mais apoio, mais dinheiro e estão de olho também na necessidade da melhoria, inclusive da educação básica. A gente tem a declaração dele. Queremos nos colocar a serviço dos projetos estratégicos do Brasil, seja na área do meio ambiente, da energia limpa, da reindustrialização, seja na área da educação, dos demais níveis de educação, para, enfim, buscar acabar com essa dualidade entre a educação superior e os demais níveis de ensino, porque as universidades entendem que a educação básica e os outros níveis de educação também são assuntos nossos. Mas para tudo isso, naturalmente, simplesmente precisamos de condições, de meios. O governo admite que faltam vagas nas universidades federais, tem um problema grande também da evasão de estudantes, não só das universidades públicas, mas também das universidades particulares. E o presidente Lula lembrou que há um número grande de estudantes, pessoas recém-formadas, que estão com dívida ainda de financiamentos estudantis. Ele disse que não é uma preocupação dele nesse momento, que tem muito mais devedores que devem muito mais recursos, que no caso dos estudantes, ele acredita. Que quando arrumarem um emprego, a partir da formatura, assim que eles arrumarem um emprego, a expectativa é de que eles quitem as suas dívidas aqui com o Ministério da Educação. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigado pelo convite. Obrigada por estar aqui com a gente. Professor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou bastante sobre integração de mercados entre os países da América Latina e também na entrada do Brasil na OCDE. O que a gente pode esperar desse movimento? Olha, a integração do Brasil na OCDE já era esperada. É um movimento que os governos anteriores, inclusive, vinham trabalhando, é importante para o Brasil. Agora, essa integração com a América Latina, assim, de certa forma, é um avanço que não estava esperado. A gente já tem, obviamente, o acordo no Mercosul, onde existe uma integração, existe uma cooperação entre as economias, mas o que ele está sinalizando é um passo a mais, algum tipo de integração com moeda, bancos centrais. Não ficou perfeitamente claro o que se busca, mas o que ele quer é uma cooperação maior com os países da América Latina. É positivo, são nossos vizinhos, grandes parceiros comerciais, mas algumas dessas economias têm passado por dificuldades, em decorrência de medidas meio atrapalhadas de governos anteriores, ou governos atuais mesmo. Então, precisa entender melhor, assim, para onde vai caminhar essa integração e o que se busca efetivamente, quais os benefícios para o Brasil dessa integração regional que o ministro Haddad citou. Professor, a pergunta agora é de Jorge Serrão. Professor, Denis, na semana que vem o presidente Lula vai estar na Argentina e lá também ele vai se encontrar com o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E o Maduro antecipou que iria conversar com o Lula pessoalmente sobre a formação de um grande bloco transnacional com a Rússia e com a China, juntando também os países aliados da América Latina, do Foro de São Paulo e Grupo de Puebla. Esse tipo de articulação é viável? Esse assunto é visto como assunto de interesse do presidente Lula? Pelo jeito, de interesse do presidente Lula, com certeza. Não sei se é de interesse de toda a sociedade, né? Que é isso que ele nos representa lá. Então, uma integração, novamente, com a Argentina é importante. A Argentina passou por momentos muito difíceis, ainda não está numa situação tranquila, economicamente falando. Então, assim, talvez possamos ajudar de alguma forma como nação, mas acho que o primeiro interesse é do Brasil, né? Como se isso é positivo para nós, né? Muito bom ajudar os que precisam, mas desde que a gente esteja em boas condições de fazer isso. Agora, uma integração transnacional, integrando países da Ásia, como Rússia e China, já é bem mais abrangente do que se pensava. E quando a gente olha os países citados, são economias mais voltadas para o socialismo. Então, esse direcionamento que o governo está buscando com essa aproximação é o que a gente percebe. Professor, lá em Davos, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tem mantido uma agenda mais voltada para a captação de recursos para a proteção ambiental. Em que posição o Brasil fica com a retomada desses investimentos? Então, essa captação de recursos para o fundo amazônico precisa ter um certo cuidado, né? Porque logo que o presidente Lula ganhou as eleições, a Noruega, o governo da Noruega, anunciou que estava retomando investimentos no fundo amazônico. Agora, por que a Noruega fez isso? Porque ela tem interesse, porque ela tem uma mineradora dentro da bacia amazônica. Eles têm lá uma operação de mineração dentro da Amazônia, dentro da floresta amazônica. Então, lógico, eles têm interesse em contribuir, de certa forma, em manter sua atividade econômica lá. Se ela está captando recursos, qual que é a contrapartida que esses recursos esperam? Não tem almoço grátis, a gente sabe disso. Então, quais são os interesses que esses recursos têm em vir para cá? É simplesmente para plantar árvores? Eu duvido muito, né? Sempre existem outros interesses. É importante deixar claro que cada um que vem contribuir com o fundo amazônico espera de retorno dos seus investimentos. A gente vai voltar agora com o professor Denis Medina. Professor, a gente viu aí há pouco e também mais cedo, o Lula falando lá nesse encontro com várias instituições universitárias do Brasil. Essa questão das universidades que foi muito polêmica na última gestão, né? Vários ministros da educação foram demitidos e houve uma falta de recursos para dar continuidade para os trabalhos. Agora, Lula prometendo que vai voltar a dar mais atenção para as universidades. E o Camilo Santana, que é o ministro da educação, falando que a prioridade é a educação básica neste momento. Como é que você vê essas questões? Educação é fundamental, né? Ainda mais sendo professor, não tenho como ter uma posição diferente. É importante investir em educação e, efetivamente, o que eu vejo nas universidades é que falta essa formação. Bom, pessoal, é isso aí, né? Olha essa noticiazinha aí. Planalto é denunciado por chamar impeachment de Dilma de golpe. Não estou entendendo, uai. Porque, pessoal, quem que impeachmou a ex-presidente Dilma? O parlamentar requer abertura da investigação para confirmar se o executivo, como ele afirma, desrespeitou as instituições por propagar fake news ao chamar impeachment de golpe. É, cara, não dá para entender. Quando é do lado deles, está tudo certo. Quando é do outro lado, está tudo errado ali dentro, né? Quando eles estão no comando, tudo que for feito é certo, é bonzinho, é do amor, né? Mas quando eles não estão lá no comando, tudo que é feito contra eles não é do amor, é maligno, é mentira, é fake news, tudo, nada vale, né? Só vale o que eles falarem que vale. Complicado, né, meu? Você aí consegue gastar 151 mil reais em um ano somente em lanchinho. Você consegue? Deixa aí seu comentário que você tem essa grana toda aí para gastar só em lanchinho, tá? Não está incluso almoço, janta, é só aquele lanchinho da tarde. Deixa aí o seu comentário. Alexandre de Moraes atende Pacheco e libera redes sociais de parlamentar. Hum! Arrisco dizer que tem angu nesse caroço, que tem coelho nessa toca, alguma coisa tem aí. Será, meu povo? Comenta aí o que vocês acham dessa notícia. Semana passada, o Alexandre de Moraes bloqueou as redes sociais de RIC, né? Todas as redes, né? Por acreditar que ele estava participando dos atos antidemocráticos lá em Brasília e por um pedido do Pacheco, ele atendeu e vai desbloquear, né? Desbloqueou as redes sociais do parlamentar. Mas, tão fácil assim, né? O que vocês acham que deve ter nisso daí? Comenta aí. E os gastos do presidente Lula sem licitação, hotel de primeira classe, hotel presidencial, quarto presidencial, do mais top das galáxias, né? Tudo do bom e do melhor. Dinheiro público sendo gasto, segundo o site, desnecessário, porque o ex-presidente Bolsonaro, quando esteve em situação semelhante, ele usou os hotéis do exército. Por que será que o atual presidente Lula não quis optar por usar hotéis, né? Das Forças Armadas, sendo que ele é o atual chefe delas. Poderia muito bem ficar lá e não precisar de gastar, que já passou aí de 200 mil reais. Mas, hoje é apenas dia 19 de janeiro, né? Deixa aí o seu comentário que vocês acharam do amor que venceu, que não ia gastar o dinheiro público e ia melhorar a vida dos mais pobres, dos mais sofridos, né? Porque falar até o papagaio aqui de casa fala, né? Difícil é fazer.